Todo esse ambiente, ele entra em vigor esse mês, agora durante junho, e a gente tem aí três registradoras que são as autorizadas a prestarem esse serviço, né? A gente tem a CIP, a gente tem a TAG e a gente tem a SEC. Elas vão, são as autorizadas e esses registros, eles vão ser realizados de forma agrupada, gerando aí um novo tipo de ativo dentro do mercado, né? Já se não bastasse essa avalanche de novidade, a gente ainda vai ter as ORs aí no meio, né? As unidades de recebíveis. Mas Rafael, conta pra gente o que de fato são as ORs e como que os estabelecimentos, né? Os agentes do mercado vão conseguir fazer uso delas. O Banco Central, ele, pra que o cliente conseguisse dispor exatamente do que ele precisa pra tomar um empréstimo, a normativa trouxe uma definição do que é o recebível em si, pra que o cliente consiga usar aquele recebível pro seu empréstimo. Então, hoje, o cliente tem 100% do que ele tem de créditos a receber, de cartão de crédito e débito pra pegar o empréstimo. Então, o Banco Central falou, não, eu quero que o cliente agora consiga usar só a fatia que ele precisa. Então, ele criou um ativo. E esse ativo, ele é uma composição do CNPJ, do estabelecimento comercial, de uma data e de um arranjo de pagamento. Então, vamos pensar assim, você tem uma padaria, que é o CNPJ da padaria, todas as vendas que foram realizadas no dia 2 de janeiro, por exemplo, de um arranjo visa débito. Isso é uma OR. Então, a OR é um agrupamento de uma data, um estabelecimento comercial e um arranjo. E aí, quando uma instituição financeira ou um FDIC ou uma credenciadora promove uma operação de crédito usando um recebível, ela escolhe, ela fala, bom, pra essa padaria eu quero, eu vou emprestar pra ele 5 mil reais de 100 mil que ele tem de recebível e eu quero 5 mil dessas datas específicas aqui que ele já tem vendas constituídas de um arranjo visa crédito e visa débito, por exemplo, da credenciadora XPTO. Então, o cliente consegue escolher, usar aquela fatia de recebível pro crédito e quem tá comprando, quem tá ofertando crédito também consegue escolher exatamente o que quer pra aquela operação. Então, a OR é essa composição de dados. O ativo em si é essa composição de três dados básicos. Mas esse tipo de dado, ele não é público, né? Ele não vai ficar acessível de forma geral. Então, como que essas ORs vão ser acessadas? Como que vai ser o tráfego até elas? O dado, na verdade, ele é do... Quem tem o acesso a esse dado é a própria instituição credenciadora ou subcredenciadora, né? Então, a credenciadora ou subcredenciadora captura aquela venda e ela gera uma agenda. A agenda o que é? É um conjunto de unidades de recebível daquele cliente, dentro de uma credenciadora ou uma subcredenciadora. O acesso a essa agenda por um financiador, por alguém que quer ofertar um crédito pro cliente, ele é feito através de um opt-in, de um consentimento. Então, o cliente procura uma instituição ou essa instituição procura o cliente e consente, dizendo, olha, a partir de agora eu autorizo você a receber as minhas agendas, analisar o meu risco de crédito e ofertar a operação pra mim. Então, essa informação trafega de um financiador pra uma registradora e a partir desse momento a registradora começa a distribuir as agendas desse cliente todos os dias pra aquele financiador durante o período desse consentimento.